Uma forte massa de ar seco e polar que atua no estado, garante um dia de sol e bastante frio em todo o Rio Grande do Sul. Em regiões da Serra e da Campanha, pode gear no amanhecer. O sol predomina na região metropolitana. Na capital, o dia começa com mínima de 7 graus. Tempo bom também no sul do estado, mínima de 6 graus em Rio Grande. Em vacaria, na Serra, a terça-feira começa com geada, mínima de apenas 2 graus. Na Campanha e no Oeste, a previsão é de sol e bastante frio, mínimas de 5 graus em Bagé e de 6 em Itaqui.